olá seja bem vindo ao meu canal meu nome é lucieli e hoje vou revelar toda a verdade por trás do maxi glico mas fica até o final pois farei alertas muito importantes e o primeiro alerta é maxi glico é vendido apenas no site oficial sites terceiros são golpes ou produtos falsificados mas para te ajudar eu deixei o link do site oficial na descrição desse vídeo e o melhor de tudo é que está em oferta e com frete grátis agora maxi glico funciona mesmo a verdade é que sim maxi glico diminuirá a sua restrição alimentar ou seja você poderá comer mais daquilo que gosta maxi glico também deixará com mais disposição proporcionará uma melhora na visão trará maior controle urinário sua cicatrização voltará ao normal dentre outros benefícios o maxi glico é indicado para quem tem doenças como diabetes doenças cardiovasculares insuficiência cardíaca para quem já teve infarto ou tem histórico de infarto na família pessoas com colesterol elevado e fumantes maxi glico tem uma fórmula exclusiva feita de óleo de abacate que entra na corrente sanguínea através da sua absorção imediata via sublingual que proporciona uma absorção rápida e eficaz dessa forma o maxi glico promove resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo garantindo até 97 por cento de absorção dos ativos da composição a fórmula contém extrato puro do óleo de abacate vitamina c e vitamina e o modo correto de usar é colocando um ml ou seja 12 gotas do produto diretamente na sua boca e tomar um copo de água em seguida após a ingestão das gotas apenas uma vez por dia não ingerir com bebidas quentes ou geladas para maior eficácia do produto maxi glico é comercializado com autorização da anvisa portanto é um tratamento seguro e eficaz e o melhor você terá 90 dias de garantia caso não notar os benefícios ou não gostar do produto é só pedir o seu dinheiro de volta sem perguntas enrolação e sem letras miúdas mas para isso você precisa adquirir o maxi glico através do site oficial do produto bom pessoal espero ter muito ajudado vocês e ter tirado todas as dúvidas até a próxima